Fala aí pessoal, estamos aqui novamente, vamos continuar nossos videozinhos de DAS e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como inserir um primitivo e como renderizar esse primitivo, certo? Então é isso, aqui nós temos o nosso workspace, e quando você clica com o mouse só com o botão esquerdo, você tem a opção de selecionar objetos, como a gente não tem nenhum objeto na cena, não vai selecionar nada. Muito bem, se você quer virar a câmera, você tem a opção aqui, que ele gira a câmera, se você quer uma visão frontal, ele tem aqui, front, você clica, pá, ele já vai para a visão frontal. Se você quer uma visão de semi-perfil, perdão pela tosse, opa, deu tosse e solução, isso que é maravilha. Ó, semi-perfil, visão da direita, visão do semi-perfil de cima, um semi-perfil da não sei o que, então você tem as opções de movimentar aqui, que torna bem rápido, né? Tipo, em vez de ficar movimentando, você clica direto ali, ele já vai no ângulo que você quer. Beleza? Mas se você não gostar, você pode movimentar direto. Como que você faz isso? Você segura, presta atenção, CTRL, ALT no teclado e clica com o direito. Aí você vai fazer um giro em cima do eixo 0 aqui, o 0 em todos os eixos, teoricamente, eu acho. Ou não, sei lá. Não sei se esse giro é em cima da câmera, não sei. Resumindo, ele vai girar a câmera nesse sentido. Beleza? Para você movimentar a tela, CTRL, ALT, botão direito agora, para mover a câmera nesse sentido aqui. Botão esquerdo, gira. E botão esquerdo, mexe. Desde que você esteja segurando, CTRL, ALT. O scroll do mouse aqui, ele aproxima e afasta, né? Dá zoom. Aí ele tem uma outra opção também. Se você segurar ele aqui, você consegue se mover, segurando, apertando o botão do escuro do mouse, né? Você consegue se movimentar aqui nessa parada. Mas isso aqui eu acho bem inútil, eu nunca usei muito isso. Mas é bom você saber, se você quiser, tem essa opção. Para nós adicionarmos um primitivo aqui, uma bolinha. Aqui nós temos Create New Primitive. Primitive? Primitive? Sei lá como é que pronuncia essa porcaria. Então, vamos criar um novo primitivo. Você simplesmente clica aqui. Ele abre para você essa janela. Create New Primitive. Você tem os tipos de primitivo aqui. Tem cubo, cilindro, cone, esfera, torus, que é tipo um anel, sei lá. E um plano, certo? Para a gente estudar, fazer aqueles estudos de iluminação que eu mostro nos vídeos de técnicas e materiais, a gente usa sempre uma esfera. Posição original, World Center, que é o centro do mundo ali, né? Que é o eixo zero em X, Y e Z. O Primary Axis, que é a orientação, acho que, para deixar o negócio de pé, é o Y. Se você quer que ele inicie de ponta cabeça, deitado, ou de outro ângulo, você pode alterar aqui. Deixar X negativo, X positivo, Y negativo para deixar de ponta cabeça. E assim por diante. Eu vou deixar o original. Diâmetro, você pode alterar aqui. Ele está em metros. Você pode deixar em centímetros. Em Y, D, que eu não sei o que é. Fits, que é pés. E em N, que é polegadas. E esse ID aqui, que eu não sei o que é. Beleza? Aqui é para ser metros, né? É, está certo. Segmentos, você pode aumentar. Sides, 24. Eu acho que é a resolução. Se você quiser, você aumenta. Mas eu vou deixar ela assim mesmo. Beleza? Então, você dá um accept aqui e ele aparece. Magicamente para você. Ficar feliz e satisfeito. Está certo? Muito bem. Então, nós temos aqui o objeto. E nós queremos renderizá-lo. Não é? Nosso objetivo é esse. A gente quer ver. Que essa imagem aqui, apesar de ter um efeito 3D aqui, não é o estilo de visualização que a gente precisa. Nós queremos simular uma iluminação com um ponto de luz. Para que nós, né? Temos condições de renderizar a parada aqui. Nessa aba aqui, nós temos Render Settings aqui embaixo. Eu esqueci de mencionar isso no primeiro vídeo. Se a sua resolução for de 720x1280, algumas dessas abas aqui vão ficar escondidas aqui embaixo. Você pode usar o screw do mouse, ou coisinha de rolar do mouse aqui, para trocar de menu. Certo? Ó. Se você não conseguir acessar, não conseguir ver essas abas aqui, você rola o screw do mouse. Beleza? Se você tiver a resolução 1080p, não vai ter problema. Se der a resolução com o HD, ele abrange todas as janelas aqui. Então, Render Settings. Beleza? Aqui em Render Settings, ele vai ter uma série de abas aqui para você mexer. Por enquanto, eu não vou falar sobre isso aqui. O que a gente precisa aqui embaixo, por enquanto, é o seguinte. Aqui em Environment, que é Ambiente. Toda vez que você vai pintar alguma coisa realista, você precisa pensar no ambiente que ela está, para você saber qual é a luz que está atingindo aquele objeto. Com a renderização 3D, é a mesma coisa. É óbvio que você vai precisar de uma luz, para iluminar esse objeto aqui. Certo? Então, o renderizador da NVIDIA, ele gera para você um ambiente automático. Existem quatro opções de ambiente. Esse Dome & Scene aqui, ele vai gerar para você uma iluminação de uma Doma. Ele cria uma bola aqui em volta, uma Doma mesmo, né? Under the Dome. Quem já viu, sabe o que é uma Doma. Com uma imagem. A imagem que está nessa Doma é essa aqui, ó. Que aparece aqui. Environment Map. Ele vai colocar para nós essa Doma aqui. Beleza? O que é Scene? Scene são as luzes que nós colocamos na cena. Se eu mandar renderizar aqui agora, ele vai renderizar para mim somente esse mapa aqui, porque eu não tenho nenhuma luz na minha cena. Então, eu vou clicar para renderizar aqui. Só que antes de eu renderizar, eu tenho que determinar a resolução que vai ter essa renderização. Nesse caso aqui, a gente teria a resolução da Viewport aqui, que está em 1057x860. Não é uma resolução muito grande, mas como eu quero uma visualização rápida, é melhor diminuir a parada aqui. Deixa eu colocar... 10... Ah, está com um cadeado aqui, maldito. Custom. Vem aqui, Dimension, Preset, Global, não sei o que, os cambau. Dá para deixar em Active Viewport, quando você quiser renderizar exatamente essa área aqui. Quando você quiser renderizar... Uma imagem do seu jeito, né? Faça do seu jeito. Aí você vem aqui e coloca as dimensões. Aqui embaixo, Aspect Ratio. O que é isso? Se eu colocar 10, está vendo? São 10x860. Então, tem que mudar isso aqui também. 10x10, ele vai fazer um quadrado. Está certo? Então, ele não está determinando quantos pixels vai ter. Só o aspecto da renderização. O aspecto, por exemplo, widescreen é 16x9. Eu acho. Não é? Olha, isso aí. Então, 16x9, ele fica no formato widescreen. E aqui, eu coloco quantos pixels eu quero que tenha a minha renderização. Por exemplo, eu quero que, de largura, ele tenha 600 pixels. Ele vai automaticamente gerar a altura para mim, que é de 338 pixels. Beleza? Então, se você alterar o aspecto aqui. Ah, eu quero que ele fique um pouco mais quadrado. Eu quero que ele fique com 12. 12x16, está vendo? São 16 unidades por 12 unidades. E aqui, quantos pixels ele vai jogar aqui dentro na hora de renderizar. Então, eu vou aproximar essa bola aqui. E vou clicar em Render. Na hora que eu clicar em Render, eu vou acelerar o vídeo. Eu vou tentar acelerar o vídeo na hora da edição. Para que ele fique mais rápido e vocês vejam o resultado. Então, toda vez que eu clicar em Render, eu vou parar de falar. Beleza? Eu mandei ele cancelar o Render, porque eu esqueci de colocar a cor na bola. Então, ele renderizou para mim. Essa sombra aqui, ele salva em formato PNG. E o fundo já é transparente. Então, se você quiser usar isso aqui para fazer alguma montagem. Ele automaticamente já vai jogar a sombra para você. Beleza? Então, é só... Quando você quer salvar, você escolhe um endereço. Aqui ele vai salvar em Render Library. Mas você pode adicionar uma nova pasta. Se você quiser. Você pode escolher o formato também. Ele tem JPG, PNG, TIFF, BMP. E aqui, deixa eu ver, outro diretório. Ah, tá. Se você quiser escolher uma pasta, você pode clicar nessa pastinha aqui. E daí, Chose a Directory for the Image. Escolha um diretório ou uma pasta para você salvar a imagem. Você clica aqui. E você vai escolher uma pasta no seu computador. Você pode criar onde você quiser. Renderizações do DAS. Aí você salva o nome aqui. E clica em Save. Beleza? Deixa eu voltar aqui em Render Library mesmo. Então aqui, em Save, tá tudo tranquilo. Beleza? Um abraço. E é isso aí. Vou fechar essa janelinha de Render. A gente quer pôr uma cor. Vamos colocar uma cor nessa bolinha. Pra isso, eu vou precisar da aba Surface. Beleza? Aqui em Surface. Não aparece nada, porque eu não tenho nenhum objeto selecionado. Eu preciso selecionar a minha bola. E aqui vai aparecer a superfície da bola. Eu clico nessa superfície e ele aparece pra mim o tipo do material. Que é plástico. E aparecem várias opções aqui que você vai ficar chorando a hora que você vê. Porque se você nunca mexeu com 3D, você não vai entender niente, meu amigo. Infelizmente a vida é assim, né? Se a gente não estuda, a gente não aprende. Então pra você alterar cores, você vai usar Diffuse Color. Beleza? Você pode usar um mapa de textura, se você quiser. Ou você pode usar uma cor simplesmente. Ele vai abrir essa janelinha pra você. Você pode escolher lá, vermelho. Pá, beleza. A bola vai ficar vermelha. Oh, que maravilha! Muito bem. Agora se eu mandar renderizar essa bolinha aqui, ele vai ficar vermelho. Eu tenho aqui a cor do nosso Specular. A cor do Specular, que eu tanto falo nos outros vídeos lá, é esse reflexo branco aqui, ó. Eu posso deixar ele branco pra deixar ele mais forte. Tá vendo que ele ficou um pouquinho mais claro na pré-visualização. E ele vai ficar mais forte também na hora de renderizar. E como eu falei, isso aqui é só uma pré-visualização. E esse Glossiness aqui, que é o Gloss, a Glossinosidade do negócio, ele vai determinar pra gente o quanto esse reflexo vai ser polido ou vai ser rugoso, digamos assim, né. Às vezes tem a opção de rugosidade, depende como que o shader foi composto aqui, né. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, porque esse bagulho é meio louco. Beleza? Opa, esqueci, esqueci. Vou selecionar de volta aqui. Então a superfície da esfera tá vermelha. Eu vou deixar esse Gloss 100% com o Specular em branco, só pra vocês verem o que acontece. Vou mandar renderizar novamente. Agora eu não preciso escolher as opções do render, porque ele já tá nas opções que eu queria. Então eu clico aqui em Render e vamos ver o que acontece. Muito bem, ele terminou o render pra nós. E essa é a imagem que eu tenho. Como as opções do render tá dando pra gente só renderizar o objeto. Ele não está renderizando nada além dos objetos que temos na cena. Beleza? Então se você gostou dessa imagem, você quer usar ela pra estudar, de repente o efeito ali do metal ou um plástico, alguma coisa assim. É só você salvar e daí fazer outros renders se você quiser. Beleza? Então isso aqui é um tamanho bom pra você fazer um estudo. Ele vai renderizar relativamente rápido. E se ele estiver demorando demais e você viu que já chegou num ponto que já dá pra você estudar. Porque o render vai renderizar até ele atingir um nível X de qualidade que vai ser determinado pelas configurações aqui. Isso é uma coisa um pouco mais avançada que eu vou talvez fazer tutoriais à frente porque você não precisa saber disso agora. Se você tá entrando em contato agora com o 3D, nem se preocupe com isso porque você precisa de muito embasamento pra você aprender a mexer em configurações de render. Eu já tô mexendo com isso faz um ano e pouco e ainda tô engatinhando nessa parada. Beleza? Então o que que ele usou pra gerar essa luz que tá aqui nessa cena? Ele usou aquela imagem que eu mostrei pra vocês que tá aqui em render. Aqui ó. Ele pega essa imagem e gera uma luz. Sacou? Então é isso. Ele vai pegar a dome aqui. O tipo da dome é Infinite Sphere. É uma esfera infinita. Aqui tem esfera infinita com o chão. Esfera finita. Que daí dá pra você ajustar o tamanho também dela e tal. Tem umas opções. E também dá pra você deixar uma caixa. Uma caixa finita e uma caixa finita com o chão. E eu nunca usei muitas opções aqui. Mas só pra você saber da onde que ele tá tirando esse environment aqui. Certo? Esse ambiente. Então é essa imagem que tá gerando pra gente. Por que que ele não desenha essa imagem? Porque aqui ó. Draw Dome ele tá off. Se eu deixar on aqui. Na hora de renderizar. Ele vai renderizar essa doma. Aqui ele tem a opção Draw Ground aqui. Então teoricamente ele tem que desenhar o chão pra nós. Beleza? Ele tem Ground Shadows. Esse chão aqui independente se você tenha feito um plano aqui como chão. Ele já vai criar um chão automaticamente na altura de 0 em Y aqui. Como se fosse o chão. Beleza? Então não se assuste muito. Não fique... Vai com calma. Explora essas opções do programa que eu tô mostrando pra vocês. E é isso aí. Se você quiser uma... Olha só um gato. Tô com fome. Não. Só os meus olhos estão filmando. Muito bem. Superfícies aqui. Se você quiser alterar o gloss do material. Se você não quiser deixar ele tão polido. Você clica. Seleciona o material. Clica em superfície. Opa. Se ele já tiver selecionado ele vai fechar. Se ele já tiver selecionado ele vai fechar. Vou deixar o gloss nesse. Em vez de 100%. Vou deixar ele em 75%. Agora ele vai espalhar. E vai deixar essa superfície um pouco mais rugosa. Ela não vai ficar tão polida quanto tá. Eu vou mandar dar o render de volta e vou finalizar o vídeo. Daqui a pouco. Porque já estamos com 20 minutos de vídeo. Muito bem. Eu dei um cancel no render. Porque é como eu falei pra vocês. Aqui o primeiro render. Deixa eu colocar o segundo pra cá. Como eu falei pra vocês. Se você já... Você acha que já tá bom. Você simplesmente clica em cancelar. Né. Cancel. E daí. Você... Salva a imagem do jeito que tá. Ele vai parar o render naquele ponto. E você pode já usar a imagem pro que você quiser. É... Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês é o seguinte. Quando não tem luz na cena. O renderizador. Ele acende uma lâmpada automaticamente. Essa lâmpada que tá acesa aqui. Vocês vejam a diferença do gloss. Glossiness. Que a gente ajustou ali em Surface. O glossiness aqui ó. Ele deixa a superfície bem polida. Aqui. Ele tira esse polimento. E deixa a superfície mais rugosa. Então essa luz que tava acesa aqui. Olha o tamanho que ela ficou aqui agora. Porque ele espalha o reflexo. Pela superfície. Essa luz aqui também tá mais distante ó. Também ela espalhou. E agora a gente não consegue ver com tanta definição. As nuvens aqui. Então quando você quiser ver a diferença entre materiais. Que tem um reflexo mais definido. E um material que tem um reflexo mais opaco né. Um material mais opaco no caso. Ou mais rucoso. Vocês podem fazer essa alteração no gloss. Glossiness. A cor do material. Como eu falei é no Diffuse né. E é isso aí. Então. Já expliquei como salvar. Eu vou explicar só como você desliga essa Head Limp aqui por último. Aqui em Render. Ele tem uma opção. Em General aqui ó. Auto Head Limp. Acender uma lanterna automaticamente. E aqui ele tá dando opção pra nós. When no scene light. Não sei se o inglês tá limitado corretamente. Mas o que que isso aqui quer dizer. É que ele vai acender automaticamente uma lâmpada. Quando não tivermos luz na cena. Nós não temos nenhuma luz na nossa cena. Né. Então o que que eu quero. Eu não quero que. Essa lâmpada seja acesa. Eu coloco aqui. Nunca. Se você quiser aqui. Essa lâmpada acesa automaticamente. Você vem aqui. Auto Head Limp. E coloca. When no scene light. E toda vez que não tiver uma cena. Uma luz na cena. Uma luz que foi inserida pelo usuário. Que tem as opções de gerar luzes aqui. Você vem. E deixa essa opção ativa. Se você quiser. Como eu gosto de ter o controle total da iluminação. Que eu vou fazer no meu objeto. Eu gosto de desligar isso aqui. Eu vou fazer mais um render rapidinho aqui. Só vou mudar a cor da superfície aqui ó. Seleciono a bola. Superfície. Clica na esfera. Porque um objeto pode ter várias superfícies. Por isso que ele aparece na lista aqui pra você clicar. Certo. E aqui em Diffuse. Você pode colocar por exemplo. Vou colocar uma bola. Rosa. Não. Azul claro. Verde. Ó. Mudou pra verde. Isso aqui é uma rosa. Olha só. Isso aqui é uma amarela. Tá vendo? Então você deixa qualquer cor. Eu vou deixar um verde aqui. Só pra ficar meio louco. É isso aí. O Glossiness. Eu vou diminuir o Glossiness aqui. Só pra vocês verem. Deixar em 25%. Ó. Veja que até na pré-visualização. O reflexo ele se espalha. Muito mais agora. E eu vou mandar renderizar essa cena. E eu vou mandar renderizar essa cena. Com o Glossiness. Com o Gloss em 25%. Praticamente ele sumiu os reflexos aqui. Então se a gente tivesse uma bola de borracha. Alguma coisa. Sei lá. Que não reflita a luz. É isso que aconteceria. Num ambiente assim. Eu vou explicar pra vocês nos vídeos da frente. Como pode baixar da internet. Os ambientes que você quiser. Pra você colocar na sua cena. E também você pode... Fazer renderizações sem esse ambiente. Você pode gerar um sol automático. É. Incrível. E se você quiser estudar. Uma bolinha. Com um ponto de luz só. Eu vou explicar pra vocês nos próximos vídeos. Como fazer isso. Beleza pessoal. Então. É isso aí. Agora não tem desculpa pra não estudar luz e sombra. Né. Só se você não quiser aprender mesmo. Não vai porque. Os recursos estão aí. São gratuitos. Os instaladores são todos automáticos. Não tem. O que reclamar. Né. Não tem. Então não reclame. Miserável. É. Então é isso pessoal. Muito obrigado pela atenção. Acompanhe os próximos vídeos. Deixe seu like. Assista meus gameplays. Pra você dar um pouco de risada. Ou ficar com raiva de repente. Porque é tanta interação de paciência. Né. Não é fácil. Então é isso. Um abraço. E. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti